DAS ISENÇÕES DO ADIAMENTO DE INCORPORAÇÃO E DA DISPENSA DE INCORPORAÇÃO CAPÍTULO I DAS ISENÇÕES Art. 28. São isentos do serviço militar a por incapacidade física ou mental definitiva, em qualquer tempo, os que forem julgados inaptos em seleção ou inspeção e considerados irrecuperáveis para o serviço militar nas Forças Armadas, b em tempo de paz, por incapacidade moral, os convocados que estiverem cumprindo sentença por crime doloso, os que, depois de incorporados, forem expulsos das fileiras, e os que, quando dá reeleção, apresentarem indícios de incompatibilidade que, comprovados em exame ou se de câncer, revelem incapacidade moral para integrarem as Forças Armadas. Parágrafo único. A reabilitação dos incapazes poderá ser feita ex officio ou requerimento do interessado, segundo normas fixadas na regulamentação desta Lei. CAPÍTULO II Do Adiantamento de Incorporação Art. 29. Poderão ter a incorporação adiada, a, por um ou dois anos, por um ou dois anos, os candidatos às escolas de formação de oficiais da ativa, ou escola, centro ou curso de formação de oficiais da Reserva das Forças Armadas, desde que satisfaçam na época da seleção, ou possam vir a satisfazer, dentro desses prazos, as condições de escolaridade exigidas para ingresso nos citados órgãos de formação de oficiais. b pelo tempo correspondente à duração do curso, os que estiverem matriculados em institutos de ensino destinados à formação de sacerdotes e ministros de qualquer religião, ou de membros de ordens religiosas regulares. c os que encontrarem no exterior e o comprovem ao regressarem ao Brasil. c os matriculados em cursos de formação de oficiais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros, até o término ou interrupção do curso. c os que estiverem matriculados ou que se candidatarem à matrícula em institutos de ensino destinados à formação, residência médica ou pós-graduação de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários, até o término ou à interrupção do curso. § 1º Aqueles que tiverem sua incorporação adiada, nos termos da letra a deste artigo, destinados à matrícula nas escolas de formação de oficiais da ativa e que não se matricularem, terão prioridade para a matrícula nas escolas, centros ou cursos de formação de oficiais da reserva, aqueles destinados à escolas, centros ou cursos de formação de oficiais de reserva, terão prioridade, satisfeitas as condições para a matrícula nesses órgãos e caso não se apresentem findos os prazos concedidos ou não satisfaçam as condições de matrícula, terão prioridade para a incorporação em unidades da tropa. § 2º Aqueles que tiverem incorporação adiada, nos termos da letra b, se interromperem o curso eclesiástico, concorrerão à incorporação com a primeira classe a ser convocada e, se concluírem, serão dispensados do serviço militar obrigatório. § 3º Aqueles compreendidos nos termos da letra d, em caso de interrupção do curso, deverão ser apresentadas as circunscrições do serviço militar para regularizar a sua situação militar. § 4º Aqueles que tiverem incorporação adiada, nos termos da letra e, deste artigo, e concluírem os respectivos cursos, terão a situação militar regulada em lei especial. Os que não terminarem os cursos e satisfeitas as demais condições, terão prioridade para a matrícula nos órgãos de formação de reserva ou incorporação em unidade da ativa, conforme o caso. § 5º As normas de abstenção de adiamento serão fixadas na regulamentação da presente lei. CAPÍTULO III Da Dispensa de Incorporação Art. 30 São dispensados da incorporação os brasileiros da classe convocada a residentes a mais de um ano, referido à data de início da época de seleção, em município não tributário ou em zona rural, em município somente tributário de órgão de formação de reserva. CAPÍTULO III A Línea b residentes em municípios tributários excedentes às necessidades das Forças Armadas. CAPÍTULO III A Línea c matripulados em órgão de formação de reserva. CAPÍTULO III A Línea d matripulados em estabelecimentos de ensino militares, na forma estabelecida pela regulamentação desta Lei. CAPÍTULO III A Línea e operários, funcionários ou empregados de estabelecimentos ou empresas industriais de interesse militar, de transporte e de comunicação, que forem anualmente declarados diretamente relacionados com a Segurança Nacional pelo Estado-Maior das Forças Armadas. A Línea f arrimos de família, enquanto durar esta situação. § 1º Quando os convocados de que trata a letra e forem dispensados em corporação, esta deverá ser solicitada pelos estabelecimentos ou empresas amparadas, até o início da seleção da classe respectiva, de acordo com a regulamentação da presente Lei. § 2º Os dispensados em corporação de que trata a letra c, que, por motivo justo e na forma da regulamentação desta Lei, não tiverem aproveitamento ou forem designados, de que tratam as letra c, que, por motivos e na forma do parágrafo anterior. § 3º Os dispensados em corporação de que trata a letra c, desligados por motivo e de faltas não justificadas, serão incorporados na forma do parágrafo anterior. § 4º Os dispensados da incorporação de que trata as letras d e e, que, respectivamente, interromperem o curso ou deixarem um emprego ou função durante o período de serviço de sua classe, serão submetidos à seleção com a classe seguinte. § 5º Os cidadãos de que trata a letra b ficarão, durante o período de serviço da classe, a que pertencem à disposição da autoridade militar competente, para atender a chamada a complementar, destinada ao preenchimento dos claros das organizações militares já existentes ou daqueles que vêm a ser criados. § 6º Aqueles que tiverem sido dispensados da incorporação e concluírem os cursos em IES, destinados à formação de médicos farmacêuticos, dentistas e veterinários, poderão ser convocados para a prestação do serviço militar. § 5º As Interrupções e das Prorrogações do Serviço Militar. Capítulo I da Interrupção. Art. 31. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompendo... a pela anulação da incorporação, d pela desincorporação, c pela expulsão, d pela deserção. § 1º A anulação da incorporação ocorrerá, em qualquer época, nos casos que tenham sido verificadas irregularidades do acrutamento, inclusive relacionados com a seleção de condições fixadas na regulamentação da presente Lei. § 2º A desincorporação ocorrerá, § 2º A por moléstia em consequência da qual o incorporado venha a faltar ao serviço durante noventa dias, consecutivos ou não, hipótese em que será excluído e terá sua situação militar fixada na regulamentação da presente Lei. § 3º B por aquisição das condições de arrimo após a incorporação, obedecidas as disposições de regulamentação da presente Lei. § 3º C por moléstia ou acidente que torne-o incorporado definitivamente incapaz para o serviço militar. O incorporado nessas condições será excluído e isento definitivamente do serviço militar. § 3º B por condenação irrecorrível, resultante da prática de crime comum de caráter culposo. O incorporado nessas condições será excluído do serviço militar, entrego à autoridade civil competente e terá sua situação militar fixada na regulamentação da presente Lei. § 3º A expulsão ocorrerá, por condenação irrecorrível, resultante da prática de crime comum ou militar de caráter idológrafo. b pela prática de ato contra a moral pública, pundunor militar ou falta grave, que, na forma da lei ou de regulamentos militares, caracterize seu autor como indigno de pertencer às Forças Armadas, c pelo ingresso no mau comportamento com Tomás, de forma a tornar-se inconveniente a disciplina e a permanência nas fileiras. § 4º O incorporado, que responder a processo no Fórum Comum, será apresentada à autoridade competente que requisitar e dela ficará à disposição, em xadrez da Organização Militar, no caso de prisão preventiva. Após passada em julgado a sentença condenatória, será entregue à autoridade competente. § 5º O incorporado, que responder a processo no Fórum Militar, permanecerá na sua unidade, mesmo como excedente. § 6º Os militares temporários licenciados, por término do tempo de serviço ou desincorporados, que estejam na condição de incapazes temporariamente para um serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente, deverão ser postos na situação de encostamento, nos termos de legislação aplicável e dos seus regulamentos. § 7º Não se aplica o disposto, no § 6º, deste artigo, aos militares incapazes temporariamente, em decorrência das hipóteses previstas nos incílios 1 e 2 do caput do art. 108 da Lei 6.880, Estatuto dos Militares, ou que estejam temporariamente possibilitados de exercer qualquer atividade laboral, público ou privado. § 8º O encostamento a que se refere o § 6º deste artigo é o ato de manutenção do convocado, voluntário reservista desencorporado, em submisso ou desertor, na Organização Militar, para fins específicos declarados no ato e sem percepção de remuneração. Art. 32. A interrupção do serviço militar dos convocados matriculados em órgãos de formação de reserva, atendido o disposto nos § 2º e 3º do art. 30, obedecerá as normas fixadas nos respectivos regulamentos.